Bom pessoal, como vocês bem sabem, hoje saiu a atualização do patch novo aqui do Valorant e eu vou estar conferindo cada ponto dessa atualização junto com vocês nesse vídeo. Então, bora lá! Bom, ao abrir aqui o jogo, a primeira tela que aparece é essa. Disrupção, episódio 4, ato 2. Bom, tem aqui o trabalho novo que fizeram aqui no Ioro, né? O rework. Mano, ficou muito OP pelo que falaram, pelo que eu já vi por aí. Ioro ganhou novas ferramentas bem ardilosas para enganar e pregar peças nos adversários desavisados. Conheça todas as mudanças na nota de atualização. Teve as atualizações na Icebox, teve o passe novo, né? Tem o passe novo. Um passe que ficou me marromendo, mas vida que segue. E também tem a vingança de Gaia, novo pacote de skins, que ficou, digamos, diferente, né? Ficou uma coisa, pelo menos, nova. Trouxeram algo novo pro jogo, apesar de parecer a ruína. Mas vida que segue, né? Vida que segue. Vambora. Bom, rankzinho zerado, como todos bem sabem. Vamos ter que jogar tudo de novo. Eu já tava jogando de Ioro. Agora vou jogar mais ainda de Ioro, cara. Começando aqui pelo passe de batalha. Cara, essa USP é bonita. Essa USP aqui parece até a saqueadora, né? É uma USP bonita, não dá pra negar. Chaveiro de porquinho, bonitinho. Mano, isso aqui é fofo, não dá pra negar. A Jadezinha. Mano, tem movimento, que da hora, cara. Caraca, que da hora. Os porquinho passando, olha lá. Mano, da hora, da hora. Bonito. Cardzinho da Keyjoy, aquele cardzinho que era todo torto quando iniciava a partida, sabe? Naquele load ali pra iniciar a partida. Fizeram aqui. Apesar de terem tirado do jogo, eles colocaram aqui uma lembrança aí pra quem gostava daquele card. Ali tem um RP, né? Pra finalizar. Aqui temos o spray do gatinho chorando. F. Jetzinha, para. Pensa, me olha. Sá. Radianite. Temos aqui um card da Sky. Finalmente um card da Sky bonito, que só tem bagaceira. Temos essa Spectre aqui. Uma Spectre diferente, uma Spectre bonita. Bora ver as cores aqui diferenciadas dela. Bom, aqui está. Temos quatro cores nessa coleção aqui, que é da Spectre, né? Temos a verde, bonita. Bonita verde, não dá pra negar. Rosinha. Parece até a Brinquedo, né? Com essas cores assim. E também temos essa azul e branco aqui, que combina bastante com o Yoru. Então, é uma Spectre aí, uma skin muito bonita. A coleção ficou bacana até. Eu achei que não ficaria tão bacana, mas ficou. Bom, seguindo aqui. No terceiro, a gente tem um card aqui do Brim. Temos aqui um sprayzinho escorregadio. Muito fofo. Não dá pra negar. Coelhinho muito fofo. Olha o dentinho. Olha o tendinho do Ronaldinho. Aí, temos aqui o 10 de Radianite. Chaveiro topado. Olha o brilho, olha o brilho. Isso é louco. Temos aqui uma Marshall do Porquinho. A do Porquinho, não, moral. Melhor skin, melhor skin. Não dá pra negar isso aí, não. Radianite Points. Temos aqui, pra finalizar, o título Habib. Pra você aí que gosta de esfirra, certo? Então, vamos seguir. A Stinger aqui, que parece a saqueadora, mas não é. A famosa saqueadora sem grife, né? É, e vamos combinar que ela é bem bonita, né? O cardzinho aqui é outro jogo. É outro jogo. Acho que puxar de outro jogo aí. Acho que o designer pegou uma imagem de um jogo aleatório aí e botaram pra cá. A não ser que seja a personagem novo que esteja por vir. Ah, você pensa nisso? Esse maluco, pelo menos, não tem. E essa mulher também não tem. De algum lugar eles vão vir. Esse aqui é parente da Viper, hein? Ó, verdinho, verdinho. E... Será? Será? Enfim. Sprayzinho do gatinho fazendo sopa pra nós. 10 Radianite Points. Arizinha do Porquinho. Isso aqui é atenta, cara. Que esse porquinho ficou muito da hora, na moral. Dá vontade de comprar só pelo porquinho. E temos aqui o sprayzinho da Killjoy esticada. Agora que eu reparei, cara. Eu li o nome primeiro, depois que eu vi que o grafite era que eu deu esticada. Gênio. Sprayzinho que todos abordam. Bem bonito. Radianite Points. Temos aqui um chaveiro do Licantropo. Spray X. Temos aqui a Vandalzona, saqueadora sem grife. Mais conhecida aí como Licantropo. Mas é a saqueadora sem grife, cara. Que não dá pra mudar a skin, mas é muito parecido com a saqueadora. Vamos dizer, né? Só não tem aquela finalização maravilhosa que a saqueadora tem. Enfim, seguimos. No sexto aqui nós temos o spray Cortador de Melancias. Esse aqui ele joga aquele joguinho de celular lá, o Candy Crush, sabe? De cortar as coisas no meio. Enfim. 10 Radianite Points. Radianite Points tem demais, hein? Tem muito Radianite Points. Se você precisar, é a hora de você fazer seu nome, cara. Bom, aqui temos o spray Acordei Pensando no Trampo. Ah, vai... É maravilhosa, né? Não tem jeito. Sprayzinho da Reina de Volta ao Lar. Caralho, a Reina tá chique, hein? Moda casual de luxo. Isso é louco. Bulldog Artilheira. Daquela coleção da Spectre, quatro cores. Deve ser muito bonita nas outras cores também. Seguimos aqui, cara de Volta ao Lar do Chamber. Cara, é? Todo mundo voltando pra casa? Acabou a guerra? Acabou o Valorante, velho. Os caras não querem mais brigar, não. 10 Radianite Points. Chaveirinho aqui do Miojão. Caraca, o Miojão ficou top, cara. Temos aqui o sprayzinho da Jet. Eu nunca pensei que as origens da Jet fossem orientais, cara. Nunca tinha imaginado isso. Bacana. E a Frenzezinha do Porquinho. Melhor skin do mundo. Radianite Points e o título... Como é que é? Goimu. Goimu. É um nome aleatório aí. Yoru. Mano, tem spray do Yoru, hein? Vou te contar, mas tem spray. Os caras querem trazer o Yoru de volta a qualquer custo, cara. O importante é trazer o Yoru, porque o spray tem de um monte. Chaveirinho, navio tartaruga. Temos aqui o card de volta ao lar do Yoru. Acabou a guerra, todo mundo tá indo embora. 10 Adjanite Points. E a Odin, saqueadora sem grife. Mais conhecida como Licantropo. Mano, a Odin ficou bonita. Ficou bonita demais. Pelo menos aqui, né? Em game eu não sei como vai ficar, mas aqui ficou muito bonita. E aí o sprayzinho urso musical. 10 Adjanite Points aqui no 9. Temos aqui o card de volta ao lar do Cypher. Que provavelmente é da Arábia Saudita, né? Por conta dessa porta aqui. Parece algo lá daquele lugar lá, né? Enfim. Astrazinha. Mataram a Astra, hein? Vou te contar, hein, Riot. Mataram a Astra. Acabou com a Astra com tudo, velho. Temos aqui o spray Hangalose. Tá tranquilo e favorável da Raze. Muito da hora. Gostei muito desse spray. E a Operator Artilheira daquela coleção com 4 variações. No 10 nós temos o Cachorrinho Calamero. Certo? Temos aqui o Chaveiro Le Baguete. Pra quem gosta aí de pão. Temos aqui o cardzinho da Jet. Muito bonito esse card. De volta ao lar. 10 Adjanite Points. É, 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 é. Essa faquinha aqui, né? Depois os caras dão uma faquinha daquela, aquela maravilhosa. Essa daqui, ó. Essa faquinha incrível. Essa carambitizona braba. Os caras vêm e me metem uma faca de pão no passe, sabe? A faca que é a padrão. Eles só botaram umas cores, velho. Eu acho que ficou meio marromeno, enfim. Temos aqui a Classic Artilheira. Nossa, eu vou pegar a Classic Artilheira, cara. Ela é de graça, cara. Que maravilhosa. Que maravilhosa. Valeu, Riot, cara. Valeu, Riot. Classic Artilheira deve ser muito bonita. Bom, vim aqui conferir pra ver como ela vai ficar. Mano, muito bonita. Muito bonita mesmo. E vai ser de graça, né? Maravilhoso pra nós. E no final aqui do 10 temos o card, card silêncio, cara. Bonito, hein? Coisa linda. E no epílogo temos aqui o spray Epic Joystickada de ouro, cara. Maravilhosa. 30 Radianite Points aqui pra finalizar. E também temos card de ouro da Kill Joystickada. Mano, a comunidade gostou muito dessa Kill Joystickada. Então os caras fizeram logo dois cards e logo dois sprays dela, velho. Muito bom. Enfim, esse daqui foi o passe desse ato. Mano, eu não sei se vale a pena comprar, sabe? Bom, pra quem tá sem skins, beleza. Você tá chegando agora no game, dá pra comprar. Tem umas skins bacanas e tal. Mas na minha opinião, eu que acabei comprando outros passes. Eu tenho muitas skins aqui dos outros passes, certo? Eu vou acabar não comprando porque a maioria das coisas eu já tenho. E o que chegou aqui com essas novas skins, eu não gostei muito, cara. Talvez a Porquinho aqui foi a melhor pra mim. Eu achei muito da hora. Enfim, aí vai do gosto e da opinião, né? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o like, se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho